Bom dia, bom dia, bom dia a todos aí, foi dia 16 do 3 de 2023, exatamente agora são 9 horas e 41 minutos, BR-116, vou mostrar para vocês aqui o trecho da BR-116 da Serra de Teofotone, chegando aqui na Serra de Teofotone até Teofotone, para vocês verem aí como que está esse pedaço aqui, tem alguns buracos aqui, então vou atualizar para vocês essa saga desses buracos, para que quando vocês vierem, vocês vão estar bem aí autênticos, bem preparados para passar nesse pedaço aqui, porque são buracos pequenos, não está igual ao ano passado, o ano passado estava bem feio, está melhor, vocês vão ver aí os remendos, onde foi feito os remendos, mas tem alguns pequenos buracos aí, se bater dentro os pneus de automóvel, para ele esvazer na hora ou ele corta o pneu e amassa as rotas, está vendo? Está bem? Então vou deixar aí para vocês registrados, para vocês aí ficarem bem antenados, bem antenados, bem atentos. Tá bom, meu querido? Pensando nessa razão de orientar vocês pelas projeções dos buracos, pelos perigos que eles proporcionam a nós, usuários da rodovia, então eu estou fazendo esse vídeo com esse propósito, proporcionando mais segurança, proporcionando mais atenção de vocês, proporcionando mais... é mais... é... é você ser mais preventivos, né? Vocês sendo preventivos, vocês vão conseguir ser defensivos, né? Olha aí, olha os buracos aí também, não. Você acha que não tem buraco, mas tem aí, olha, e é um buraco se bater ali, geralmente no pneu de automóvel, ele esvazia ou pode cortar ou amassar as rotas, né? Por isso que eu estou aí registrando aqui na Serra de Teoprotone, chegando aqui em Teoprotone, vou registrar esse trechinho aqui até Teoprotone para vocês, tá bom? E deixar aí o meu abraço para o Valdeci. O Valdeci está morando lá em Guarapari, mas ele é daqui de Teoprotone. Meu amigo e querido irmão, Valdeci, um abraço. Deus te abençoe, meu querido. Deus abençoe a todos os Teoprotones, principalmente o Júlio César, né? Ele mora lá em Feira de Santana, mas dizem que é natural daqui de Teoprotone. Não sei quem foi caçar lá. Olha, você vê, mora lá em Feira de Santana. Ê, Júlio César, dizem que puxou muito tijolo, né, Júlio César? Puxou muitos tijolos, muitas madeiras lá de teixeira de preta. Ele conhece bem a região, aquela região ali de Novo Cruzeiro, aquela estrada curvosa ali, né? Da terra do nosso amigo Manelzinho, um abraço especial para o meu querido irmão em Cristo, Manelzinho. O Carlos de Itaipé também, um abraço especial para ele. Para o Robson, Santana e o Elito, né? E é de novo Cruzeiro também. Um é motorista da Gontijo, né? Trabalha no setor de Teoprotone. E o outro é motorista de caminhão lá em Tatuí, São Paulo. Um abraço especial para esses dois irmãos aí, abençoados. Dois irmãos abençoados que estão sempre aí... Estão sempre aí na ativa, né? Estão sempre aí no comando das nossas naves, né? Um abraço especial, viu, gente? Um abraço aí, Deus abençoe vocês. E quero também deixar o meu abraço a todos os outros, né? Estendendo aí a todos os outros seguidores. São muita gente aqui em Teoprotone que me acompanha. E principalmente o meu amigo Relávago, né? Ele mora lá em Camboriú. Ele tem um guincho, né? Lá em Camboriú, Santa Catarina. Mas ele é daqui de Teoprotone, tá? Um abraço especial para ele também. Que não esqueceram dele, né? Porque ele é uma excelentíssima pessoa. Está sempre junto comigo. Sempre acompanhado. Um abraço, viu? Deus te abençoe, viu? Ô, Relávago. E eu quero deixar o meu abraço também para a galera da Tegranel, né? Lá trabalha o meu sobrinho, o Junior. O Junior, meu sobrinho, que trabalha com a carreta preta, né? A única preta lá é... Ela é campanha sobre o fenomicídio, né? Então eu quero deixar o meu abraço para o Junior, meu sobrinho. O Clério também, que aprendeu a trabalhar aqui na Prink. E eu trouxe ele para cá, coloquei na manobra, depois treinei ele. Ele ficou aqui uns 5 anos com a gente. E agora está lá na Tegranel também, na carreta. Olha, um abraço, viu, Clério? Deus te abençoe, te proteja e ilumina a sua vida. É um menino muito bom, gente. Um menino muito bom. Nossa, não tem palavra para expressar sobre a vida do Clério. Porque, além de ser meu sobrinho, ele é tranquilo, é calmo, é amigável. É uma pessoa excelente, tá? Parabéns, viu, Clério? E também o irmão dele, o Célio, né? Um abraço especial para o Célio. Ele também é da Tegranel também, com rodotrenho, Célio. E agora o Clério está na carreta convencional, né? Caçamba convencional e o Junior também. O Pitoca, né? Chama ele de Pitoca. Pitoca, falar em Pitoca lá, todos eles conhecem ele na Tegranel. Conhecem ele como Pitoca. Ele é baixinho, né? Ele é baixinho. Então, o famoso Pitoca lá aí da Tegranel. Um abraço especial. O Java, Célio, um abraço também. Um abraço para toda a galera da Tegranel, que é muita gente, né? Muita gente. É incontável, né? É muita gente. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí. E nós estamos juntos lá. Juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. E aqui nós estamos descendo aqui a Serra do Teocotone para chegar na cidade, viu gente? Aí vocês vão acompanhando aí, vocês vão olhando aí. Vocês vão vendo aí os buracos, tá? Para vocês ficarem a par. Aí, olha aí. Buraco. Tá? Aqui subindo aqui, ó. Tem uns buracos ruins lá embaixo, lá que a gente tem que sair fora dele. Aí a pessoa que vem atrás, não sabe dos buracos. Acho que a gente está atrapalhando ele, né? Andando a pedra. Porque tem a terceira faixa. Em vez de a gente andar na terceira faixa, a gente fica na segunda. Porque lá está invadido pelo buraco, né? E isso aí provoca acidente, né gente? Então vocês têm que vir com maior atenção. Por quê? Porque na hora que chegar nesse trecho dos buracos perigosos, você liga o alerta e sai para a esquerda, né? Sai para a esquerda, vai lá na esquerda na segunda faixa, né? E vai ali com o alerta ligado para a pessoa ver que você está andando lá não é para o seu querer. É para proteger, né? Porque os buracos, é uma pancada mesmo. Tem uns buracos no canto ali que quando passar caminhão, abriu, né? E não sei se vai dar para ver no vídeo aí, mas acho que vocês prestarem atenção, bem atenção aí. Vai dar para pegar assim os buracos lá da esquerda, lá da faixa da esquerda, tá? Aqui nessa descida aqui principalmente, ó. Nessa descida aqui tem um buraco lá na esquerda ali, ó. Está vendo, ó. Aí, ó. Ela vem aqui na faixa aqui do meio porque, olha lá. Ó. E são os buracos da pancada mesmo, tá gente? Não é buracinho não. Pancada lá embaixo é pior ainda. Na curva lá embaixo, lá. Está para descer assim, aí, ó. E esse aqui, ó. Esse aqui também está bem fundo, olha lá. E aí colocaram um redutor aqui de 60 quilômetros, né? Um bardal aqui de 60 quilômetros. Para amenizar aí o tombamento nessa curva aqui, né? E já tombou o caminhão demais, tá? Nessa curva aqui morreu oito pessoas. Me parece que é oito, sete ou oito pessoas de uma ambulância que a carreta de lenha tomou em cima dele. Ainda tem uns dois, uns três anos atrás. Três anos parece, tá? E aqui, gente, aí, ó. Aqui tem os buracos, ó. Pode olhar lá na esquerda, lá que vocês vão ver, lá, ó. Olha aí. Olha lá, tá vendo? O cara vem na terceira faixa, ele tem que sair, ó. Aí a carreta vem cá, ó. Tá vendo? Lá do buraco, ó. Olha lá. Aqui também, o buraco está fundo, ó. Colocaram até um cone ali, já está errando um coelho, ó. Esse aqui está fundo também, dá uma pancada boa. Lá na esquerda, viu? É esse aqui. Então, a gente tem que ter muita atenção, né? Porque a estrada é uma armadilha, né? Você que nunca... Você que passa de ano em ano, ou nunca passou, fica fácil cair nessas armadilhas. Mas a gente que passa todos os dias, já está mais ou menos atento. Mesmo assim, a gente acontece de cair, tá? Acontece de a gente cair ainda nesses buracos. Porque você pensa em outra coisa, quando assusta que não, o outro já vem até em cima, já não tem como você sair. Aí, acaba você passando nesses buracos e dando as pancadas, né? Mas é isso mesmo. O negócio aí eu vou ajustar pra vocês. Vou deixar essa imagem muito bonita, nítida, né? Hoje, dia 16 de 3 de 2023. Aí, ó, os buracos, tá? E deixar pra vocês aí, esse vídeo vai ficar curto, né? Não vou esticar ele muito, não. Porque vou terminar ali em Teocotono. Deixa só mostrar a cidade de Teocotono mais uma vez pra vocês aí. E atualizando aí, esse pedaço aqui da serra, né? Que sempre tem buraco, sempre teve buraco. Sempre foi. Aí, ó. Eu acho que eles vão tampar aí, ó. Eles estão tampando aí, ó. Ah, não. Ah, não, não. Não tá tampando, não. Eles estão fazendo outra coisa aí. Ah, batendo remédio nos matos, né? Andar. Tá vendo? Ali também, embaixo, tem um buraco perigoso também. Na esquerda, viu, né? Daqui pra lá, à direita, não. Você vem na terceira faixa, você tá em cima dele. Lá onde é que tá passando aquela carreta lá, ó. Tá vendo? Eles tinham colocado até um cone ali. E vamos ver se ainda está ali. Melhor não é que não. Mais na frente ali, viu, ó. Lá na esquerda, na terceira faixa, lá o cone lá. Tá vendo? Marcando o buraco, ó. Todo mundo tem que passar cá na esquerda. Na direita. Na esquerda, aí, ó. Olha lá. Colocaram o cone ali, ó. De tão perigoso que é o buraco. Ele tá fundo. Eles colocaram o cone lá pra ninguém cair nele. E já deu pancada demais, né? Se colocou o cone ali pra sinalizar, Porque o buraco tá exagerado. Então, por que eles não arrumam, né? Dá pro buraco, ao invés de colocar o cone. Tá, pá. Porque o cone lá, a pessoa vai ter que desviar. Pra sair pra... Sair pra esquerda. Aí vem o outro. Passando aqui na terceira faixa. Confiando. Aí dá lenha. Agora, se tampar, não. Se tampar, dá pra passar tranquilo, né? Sem provocar acidente. Nós estamos chegando aqui em Peoca, Antônio. A terra da pedras, né? Pedras preciosas. Esse posto aí que pegou fogo aí. Queimou as carretas aí. Explodiu o tanque. Tudo aí. Esse posto aí, ó. Disqueimou um monte de carro. Um monte de caminhão aí. Tem a carreta velha queimada de ter hoje. Disqueimou muito o caminhão aí. É feio, gente. Um tanque carregado de óleo e gasolina. Pegar fogo, hein? Você tá doido? Fica ridículo, né? Eu vou deixar registrar aí a passagem aqui em Teofotônio. Pra depois encerrar esse vídeo, tá bom? Deixar aí. Pra vocês verem aí, né? E como eu já preguei o evangelho no outro vídeo que eu vim fazendo agora. Que eu terminei ali em Curizinho. Como eu já orei também. Então, nesse vídeo aqui, eu não vou orar, tá? Eu vou deixar aí a presença de Deus tocar em vocês silenciosamente. Tá? Pra que vocês possam se entender espiritualmente falando, né? E receber da parte de Deus aí a presença dele em nome de Jesus. Porque esse canal aqui, nós somos aqui pra anunciar o poder do evangelho. E o poder de Deus que deixou o evangelho para nos guiar, para nos orientar e nos guiar aí pela terra. Enquanto nós existimos e aguardamos a vinda do mestre Jesus Cristo. Amém? Então, enquanto nós aguardamos a vinda do mestre, nós vamos estar aí pregando o evangelho, né? Pregando o evangelho e anunciando a boa nova, né? Anunciando a salvação através de Cristo Jesus. E anunciando também a morada celestial que nós temos garantida no evangelho. Depois que nós saímos desse corpo aqui. E que esse corpo voltar para o pó. A nossa alma, o nosso espírito vai estar num lugar seguro, tranquilo. Onde não há dor, não há tristeza. Não há tristeza, não há dor. Não há nada que nos atormente, né? Porque lá nós vamos viver em espírito 24 horas, noite e dia, só adorando e exaltando o nome do Senhor. E dando glória ao nome dele, né? Porque é pra isso que nós fomos criados. Nós somos as criaturas de Deus. Mas quando nós aceitamos Jesus e andamos na tua presença. E aceitamos os seus propósitos na santidade dele. Aí nós passamos a ser filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos criaturas. Mas quando nós passamos a aceitar, a receber aí a presença do Deus vivo. Nós passamos a ser filhos de Deus. Então lá em João, capítulo 1 do livro de João. Está escrito assim, ó. Ele veio para os que eram seus. Os seus não o receberam. Os seus eram os judeus. Hoje a gente era considerado o povo de Deus. Exclusivamente de Deus, né? Os remanescentes de Deus. Mas os seus não o receberam. Mas os que receberam, lhe deu-lhe o direito de serem chamados ou feitos, né? Em outras traduções, está feitos. Lhe deu-lhe o direito de serem feitos filhos de Deus. Ó. Então, quer dizer, se nós aceitamos Jesus, se nós confessamos o nome dele, se nós praticamos o evangelho de Cristo, se nós cremos nele e confiamos nele e andamos nele, então nós passamos a ter o direito de ser chamados filhos de Deus ou feitos filhos de Deus. Quer dizer, se nós éramos criaturas, nós passamos a ter o direito de ser chamados filhos, né? Isso que significa a palavra de Deus. Então, para nós sermos filhos, nós temos que passar por Cristo Jesus. Jesus disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai a não ser por mim. Quer dizer, não é por Maria, mãe dele, não é por João, não é por Tiago, nem Filipe, não é por Pedro, não é por Marcos, não. É por Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Ele é a única porta de entrada das ovelhas. E as ovelhas somos nós, viu gente? Quando a Bíblia fala, refere às ovelhas, as ovelhas somos nós. Porque lá Jesus usava essas parábolas, porque o povo usava criar ovelha. Então, tinha os curral das ovelhas, onde guardava elas à noite, para bicho não pegar e tal, aquela segurança toda. Então, ela entrava por umas portas e o ladrão vinha roubar, entrava pelo fundo, né? O urso, o lobo, ou qualquer bicho, ou mesmo ladrão, salteador, né? Eles vinha, entrava pelo fundo, entrava pelas sendas, né? Para roubar as ovelhas. Então, ele disse que, olha, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Jesus é o único. A única entrada para a salvação, é a única entrada para nós alcançarmos a salvação e morarmos com Deus. Em nome de Jesus. Porque esse corpo voltará para o pão, mas a alma, o espírito, esse que está falando com vocês aqui, que está sentindo dor, tristeza, alegria, fome, sono, cansaço, esse espírito, essa alma viva que está aqui dentro, ela voltará para Deus, porque ela vem de Deus. Ela vem de Deus e voltará para Deus. Mas o nosso corpo voltará para o pó, de onde Deus pegou aquele pó e fez um boneco, sopor nas narinas dele, do espírito, do corpo de vida. Amém? E assim sendo, nós confiamos e cremos na palavra de Deus. Nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos em um Deus Todo-Poderoso que é o Criador e cremos no mover do Espírito Santo que nos guia, que nos convença do pecado e que nos prepara para a vida eterna. Amém? Que Deus possa iluminar a vida de cada um de vocês aí, tá? Vocês que ainda não são meus seguidores, meus seguidores, vocês que estão me seguindo, vocês que estão me seguindo a Cristo, né? Porque lá, gente, no tempo de Jesus, tinha os seguidores de Cristo e tinha os servos de Cristo. Então, os seguidores, às vezes, no meio do caminho, desviavam, desistiam, muito dele. Inclusive, Jesus, um dia, começou a fazer uma pregação, falando o que ia acontecer com ele. Que ele ia chegar lá em Jerusalém, que ele ia ser crucificado, que ele ia ser cuspido, pregado na cruz. Aí, e começou a falar o Senhor, mas não me preocupa, não. Eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a água viva, aquele que bebeu da minha água, que dentro dele jorrará rios de águas vivas. E eu vim do céu, vocês são cá de baixo, eu sou lá de cima. Tudo aquilo que eu vi de meu pai, eu falo para vocês, eu vos ensino. E aí, eles falam assim, pô, esse cara está se fazendo como filho de Deus? Ele é filho de Maria, José, e tem seus irmãos aí, Tiago, Judas e outros mais. Então, eles achavam esse discurso de Jesus muito prego, muito fraco. E alguns deles falaram, olha, aqueles que seguiam Jesus, tá? Seguiam, não serviam a ele, seguiam. Até os seus discípulos também que serviam a ele, que eram servos dele, também alguns desistiram. Duro é ter que ouvir esse discurso, olha, duro é ter que ouvir essas palavras, né? E não tem sentido falar que é filho de Deus, que ele vem de lá do alto, que ele é a água, que ele é o pão. E quem beber da água dele não terá mais sede. Oxente, quem comer do meu pão terá vida eterna, terá parte comigo no reino de Deus. Espera aí, está errado. Era um homem comum que eu estava falando. Mas eles não entendiam que é o Espírito Santo de Deus avisando a ele tudo aquilo que ia acontecer. E quando Jesus morreu e aconteceu, aí eles creram. Os olhos de muitos abriram, principalmente os irmãos dele, tá? Judas, que escreveu um livro, Lucas, Tiago, que escreveu um livro, não creram em Jesus quando ele estava em vida aqui. Creu nele depois que ele morreu e ressuscitou e foi assunto ao céu. Assim que foi assunto ao céu, 40 dias aqui na terra depois, né? No dia da ascensão dele, aí eles passaram a acreditar. Olha, tudo que ele falou está acontecendo, porque os irmãos dele também cuidavam dele. Os irmãos criticavam. Olha, esse irmão está doido, meu irmão está doido, porque eles eram filhos de Maria e José. Agora, Jesus era filho de Maria com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Essa é a diferença, tá? Era a diferença de um homem, porque tem muita diferença, viu gente? Ah, mas tudo é igual. Não, não é igual. Não tem diferença. O DNA não é o mesmo, as nossas impressões digitais não é a mesma. Então, é diferente. Se tiver um dedo diferente mais curto do outro, é diferente. Então, não é igual. Para ser igual, tem que ser completo. Tá bom? Então, nós estamos passando aqui dentro de Péu Portona. Eu só estou questionando essas coisas, gente, porque vem no meu coração. E é o Espírito Santo de Deus que nos traz essas palavras e coloca dentro da nossa mente, para que nós possamos revelá-la àqueles que, às vezes, nunca viu meu vídeo, agora que está vendo. Às vezes, aqueles que nunca ouviu falar dessa forma. Às vezes, aqueles que nunca ouviu essa informação de Jesus. Mas, agora, está ouvindo. Você não é mais, você não é mais, é, inocente. Tá? Não é mais inocente, porque eu anunciei. Eu toquei a tombreta e eu anunciei o Evangelho verdadeiro de Cristo. Então, lá no Evangelho, no Velho Testamento, não, fugiu aqui, né, Jeremia, não. Olha, ele fala assim, olha, seja, é, vocês têm que trocar a tombeta, vocês têm que anunciar. Porque se você anunciar e a morte virar e ceifar aqueles que estão do seu lado, você é culpado do sangue dele. Você é culpado do sangue dele. Entendeu? Então, é, ai, por aqui, eu sou. Então, nós temos que falar assim do Evangelho de Cristo, tá? Nós temos que pregar a verdade, porque assim a pessoa não é mais inocente. Ele passa a ter a consciência do que está fazendo, do que está certo, do que está errado. Ele passa a ter a consciência do que Deus informou, né? No livro de Ezequiel, tá? No livro de Ezequiel, Ezequiel fala assim, é, atalaia de Deus. Atalaia é o quê? Aqueles que anunciam. Atalaia é aquele que fica ali vigilante, né? Quando vem um exército inimigo, eles tocam a trombeta, né, pra avisar o exército dele que os inimigos estão chegando. Que os inimigos estão aproximando, que prepare-se para a guerra, né? Então, atalaia é esse que avisa que toca a trombeta. E é isso que ele estava falando. Seja um atalaia de Deus. Anuncia o Evangelho. Toca a trombeta. É igual eu estou fazendo. Estou tocando a trombeta todos os dias, em todos os vídeos. Estou sempre aqui falando. Gente, Jesus está voltando. Está próximo à volta dele. Está mesmo, gente. Está muito próximo. E nós não imaginamos como está perto a vinda de Jesus para buscar os seus povos. O seu povo remido e lavado no sangue do Cordeiro. Um povo que crê na tua obra na cruz do Calvário. Um povo que aceitou a tua obra. Um povo que se redimiu dos seus pecados para viver na eternidade com Cristo Jesus. Ele está prontinho para buscar. É a mesma coisa eu vim aqui nessa cidade preparar vocês profissionalmente. E depois eu vim aqui com o meu carro e buscávamos. Vamos lá buscar eles. Aí nós vamos lá e busca todos aqueles que foram aprovados. Porque vocês ainda vão passar por um teste de aprovação. E é isso que Jesus fez. Ele veio aqui, pregou o evangelho, ensinou, usou as parábolas, mostrou, ensinou, mostrou o poder. E fez tudo o que tinha que fazer para convencer o homem do pecado. E agora ele vem para colher os seus frutos desse ensinamento. Ele vem para buscar aqueles que aceitaram e andaram na tua luz, andaram na tua presença. E aceitaram o caminho da salvação através dele. É isso que acontece, tá bom? Mas que Deus abençoe a todos vocês. Nós atravessamos aqui o Geofrotone. E agora nós já estamos saindo aqui. Já passei a Polícia Aldoviária Federal. E eu quero deixar o meu abraço a todos aí de Geofrotone. A toda a galera aí. E vou aí encerrar esse vídeo aqui. Em nome de Jesus também. Um abraço a todos. E que o Espírito Santo de Deus possa abençoar cada um de vocês aí. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo.